Fala pessoal, meu nome é Bruno Medeira e nesse vídeo eu vou falar de Web 3.0 e por que ela pode ser tão revolucionária. A Web 3.0 vem ganhando muita relevância com o avanço das blockchains e tem muito potencial para revolucionar a internet. Antes de mais nada, se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Porque isso ajuda muito a gente para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas. Para falar de Web 3.0, a gente precisa primeiro falar da Web 1.0, que foi essencialmente a origem da internet. A Web 1.0 foi implementada principalmente a partir de 1994 e nela a gente conseguia essencialmente consumir conteúdos. Ela era basicamente um livro digitalizado, ou seja, um conjunto de códigos HTML que a gente conseguia acessar e consumir informação. A Web 1.0 era pouco flexível e as empresas tinham pouca capacidade de monetização através dos conteúdos fornecidos naquela rede e também existia pouca especialização, com uma baixa capacidade, por exemplo, de prover dados e conteúdos diferenciados de acordo com o usuário que estava consumindo. Nessa época, por exemplo, não existiam páginas logadas, onde o usuário acessa uma conta própria e consegue consumir através dessa conta própria um conteúdo específico para ele. A Web 2.0 foi implementada para ampliar essa gama de serviços e nela o usuário não só consome conteúdo, mas provê conteúdo para as empresas que dispõem de publicações ou provêem serviços dentro da internet. Quando a gente usa a Web 2.0, por exemplo, a gente está mostrando para as empresas que estão disponibilizando conteúdo para a gente quais são as nossas preferências. É por isso que quando a gente entra no Instagram ou no TikTok, as páginas de feeds são diferentes entre eu e entre você, porque você publicou e gostou de conteúdos diferentes do que eu curti e gostei nos últimos tempos. E as redes sociais entendem isso e direcionam você para o conteúdo que mais te interessa. Elas usam isso também para fazer publicidade, direcionando temas que são do seu interesse e engajando mais o usuário em cima daqueles temas. No entanto, existem críticas crescentes e relevantes para a Web 2.0. A primeira delas é a falta de privacidade, porque as pessoas estão constantemente fornecendo dados pessoais para empresas que provêem conteúdos dentro da Web 2.0. Um outro conceito é a ausência de liberdade, porque a gente é muito dependente de plataformas e empresas centralizadas, em que, caso elas parem de funcionar, a gente perderia uma grande quantidade de conteúdo ou um serviço muito importante. Um exemplo é quando o WhatsApp parou de funcionar. A gente deixou de ter um canal de comunicação que tinha se tornado muito relevante, e a ausência desse canal de comunicação fez com que muita gente deixasse, por exemplo, de faturar em seus negócios. A Web 3.0 vem justamente como uma solução para os problemas que foram gerados com a Web 2.0. Essa solução vem principalmente com a utilização do sistema de blockchain. Para a gente entender melhor como esse conceito se encaixa na Web 3.0, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o sistema de blockchain para o Bitcoin, e a gente expande esse conceito depois para como ele pode ser utilizado para qualquer tipo de informação dentro da internet. Para você fazer uma transação de um Bitcoin de uma carteira para outra carteira, você faz a solicitação para a rede para fazer essa transação, e um validador é escolhido para verificar se você tem o saldo correspondente na sua carteira para enviar esse Bitcoin. Vamos supor que no seu histórico você tem duas entradas de um Bitcoin cada uma, mas você está solicitando para enviar cinco Bitcoins. Aquele validador vai verificar que você não tem o saldo correspondente à transação que você quer efetuar. Quando ele verifica, no entanto, que você tem o saldo na sua carteira para fazer essa transação, ele compartilha essa resposta com os outros validadores da rede. E quando 50% mais um confirmam que você está apto a fazer aquela transação, a transação é concluída e colocada em um bloco de informações. Cada bloco é linkado com o bloco anterior, formando um grande histórico de transações. Toda vez que uma nova transação for ser feita, aquele bloco de informações vai ser consultado, aquela cadeia de bloco de informações vai ser consultada. E é justamente isso que dá o nome para o blockchain, que, na sua tradução literal, é cadeia de blocos. Cada cofre, cada carteira entre os usuários que transacionaram é identificada através de uma chave pública. E essa chave pública é um código aleatório e anônimo. Então, através da chave pública, o usuário original, o CPF desse usuário ou a identificação dele, não pode ser encontrado. Por isso, esse sistema gera muito mais privacidade. Imagine se você não estivesse transacionando um bitcoin, mas se você estivesse enviando, por exemplo, um post. Você poderia utilizar essa rede e essa validação descentralizada para fazer o envio desse post, para enviar um like, para enviar qualquer linha de código. A blockchain permite que não só um bitcoin seja enviado, mas uma linha de código, que pode conter muitas outras coisas, além de uma moeda virtual. Isso gera flexibilidade para a blockchain e permite que você utilize-a para muitas outras funções. Por exemplo, para você comprar algum produto, para você vender algum produto, de uma forma anônima e com muita veracidade dentro daquela rede. Por isso, a blockchain pode ser revolucionária se utilizada nesse conceito de internet. Além disso, como todas as informações e transações são guardadas em uma cadeia de blocos, é muito difícil que aquilo seja apagado, por exemplo, por um agente central, por um agente centralizado. Caso o YouTube, por exemplo, queira apagar um vídeo, ele muitas vezes vai poder fazer isso. Numa rede descentralizada, você tem um sistema de auditoria, que impede que algum agente central arbitrariamente tire um conteúdo do ar. Um outro fator é que você precisa ter um consenso dentro daquela rede. Você tem muitos validadores validando cada transação, cada post e cada informação que passa na blockchain. E é necessário que 50% mais um confirmem que aquela transação é verídica. Por consequência, é muito difícil hackear e roubar desse sistema, porque ele tem um sistema de auditoria muito grande e com muitos entes validando as informações. Isso é especialmente relevante quando a gente fala de cyberataques, ou seja, crimes que acontecem na internet. Segundo a revista Cyber Security Ventures, os cyberataques totalizaram uma perda de 6.5 trilhões de dólares em 2021 e devem totalizar uma perda de 10.5 trilhões de dólares em 2025. Dessa forma, a utilização de um sistema de blockchain que é mais seguro, gera mais privacidade e é praticamente incorrompível, deve gerar uma diminuição desse valor de cyberataques. Eu posso te provar que o sistema de blockchain é muito seguro através do exemplo do Bitcoin, que foi criado em 2009 e nunca foi hackeado. Quem foi hackeado dentro do sistema de Bitcoin são as exchanges, e elas não se referem exatamente a hacks da blockchain do Bitcoin, e sim dos sistemas das próprias blockchains. As blockchains detêm a chave privada dos usuários, ou seja, a chave através do qual o usuário acessa seu cofre e consegue fazer uma transação. No entanto, se aquele sistema da exchange não for muito seguro, um hacker pode entrar lá, pegar a chave privada do usuário, abrir o cofre e fazer uma transferência. Repara que a blockchain nunca foi hackeada. Quem foi hackeado foi o sistema que segurava e guardava chaves privadas dos usuários dentro da exchange. Então a blockchain realmente é muito segura. E por isso, a Web 3.0 tende a ter a capacidade e segurança que uma blockchain já provê para o mundo geralmente das finanças. E como é que a gente pode investir nesse conceito de Web 3.0? É importante destacar que ele é muito incipiente, e não é implementado em larga escala. A utilização da Web 3.0, portanto, deve ser implementada através da infraestrutura que a gente tem em protocolos de blockchain, em blockchains específicas, como, por exemplo, da Ethereum, da Cardano, da Solana e da Polkadot. Essas blockchains permitem a criação de contratos inteligentes e de protocolos que efetuam funções específicas lá dentro. Como, por exemplo, protocolos que permitem você fazer uma publicação de um post através da validação daquela blockchain. Exatamente o exemplo que eu tinha utilizado. Por permitirem isso, esses protocolos tendem a ter uma demanda cada vez maior. E essas blockchains, por consequência, tendem a validar cada vez mais transações. Seja de moeda, seja de posts ou de qualquer outra informação que esteja passando dentro daquela blockchain. O interessante é que para passar uma informação através do sistema de blockchain, essa informação terá de ser validada através do validador daquela rede. O validador daquela rede cobra uma taxa, geralmente no token nativo daquela blockchain. O token nativo, no caso da Ethereum, é o Ether. Da Polkadot é o Dot, da Solana é a Sol e da Cardano é a ADA. Esses tokens são utilizados para pagar as taxas de transação e para remunerar esses mineradores, esses validadores. Na medida em que existem mais protocolos, mais demanda por informações sendo transacionadas naquela rede, mais moeda, mais tokens serão necessários para pagar esses validadores. E com o aumento da demanda por esses tokens, mais eles tendem a valorizar. Então a forma de se investir em Web 3.0 é investir nos tokens de blockchains que podem prover infraestrutura para a Web 3.0. Que como exemplos aqui, eu usei a Ethereum, a Solana, a Polkadot e a Cardano, cujos tokens são Ethereum, Sol, Dot e ADA. Então essa é a forma hoje em dia que se tem de se investir nessas blockchains e na Web 3.0. E aí, você conhecia o conceito de Web 3.0? Você já investe em algum desses ativos, direta ou indiretamente? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Um abraço e até a próxima.